Olá pessoas, aqui é Rodrigo da Lousa Digital e hoje nós vamos falar do Brasil. Esse país de lugares maravilhosos, diversidade e cheio de belezas naturais é muito grande e precisou de uma divisão territorial para funcionar melhor. Vamos ver como ele foi organizado em regiões e estados e entender sua divisão política geográfica. Interessou? Então acompanha aí. O Brasil tem uma área de 8 milhões e 516 mil quilômetros quadrados. Isso faz dele o quinto maior país do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China, do Canadá e da Rússia. É impossível tomar conta de tudo isso apenas com um único governo. Pensa na sua casa. Se a sua casa tivesse 8 milhões e 516 mil quilômetros quadrados, com certeza o seu pai e a sua mãe não teriam condições de tomar conta de tudo. Pegar um avião para ir da sala até o banheiro, não vai dar certo. Pelo menos você teria algumas horas para arrumar todo o seu quarto quando seu pai lá da cozinha, a 3 mil quilômetros de distância, gritasse que já estava chegando para ver se você tinha arrumado tudo. Então, ao longo do tempo, o Brasil foi sendo organizado e dividido em regiões e unidades federativas, chamadas de estados. Assim, distribuir pessoas para organizar e tomar conta de pedaços menores de terra foi uma boa ideia e deixou a coisa toda muito mais fácil. Atualmente, o Brasil é dividido em 5 regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão regional é do ano de 1970, sendo a terceira divisão regional da história do Brasil. Essas regiões são organizadas de acordo com características físicas, como clima e relevo, e também características econômicas e culturais. As regiões não têm um governo próprio para si. Cada uma delas abriga os seus próprios estados com seus próprios governos e regras, mas que ainda fazem parte do todo chamado Brasil. Ai, os estados. Você sabe que uma hora ou outra você vai ter que lembrar de todos eles, né? Com o Brasil tendo uma casa tão grande, você não esperava que tivesse, assim, poucos cômodos, hum? Ao todo, o Brasil tem 26 estados mais o Distrito Federal, totalizando 27 unidades federativas. haja quarto nessa casa. E cada estado tem a sua capital. Ou seja, isso dá um total de 54 nomes para você lembrar. What? Calma. Respira. Se isso ficou muito pesado para você, não surte, dá uma pausa, vai dar um rolê, toma um suco de maracujá, e volta bem zen para eu te mostrar essa galera toda. Para ficar mais fácil, eu vou fazer cada região de uma cor, com os estados nessa mesma cor. Além disso, eu vou colocar cada região uma música diferente. Como todos nós comparamos o Brasil com uma casa, vou fazer assim. Cada região será um cômodo da casa, e os estados serão objetos característicos desse cômodo. Assim, o seu cérebro já vai fazendo conexões e armazenando tudo no seu Super HD. Ah, eu esqueci de falar. Além do nome dos estados e das capitais, tem também as ciclas de cada estado. Foi mal. Prometo que não tem mais nada para você lembrar. Nós vamos a região com mais estados para a região com menos estados, e ao lado de cada estado vai aparecer um objeto do cômodo que ele representa. Então, você vai associando esse objeto com o cômodo, e vai começando a lembrar qual estado pertence a qual região. Região Nordeste. A região Nordeste será a nossa garagem. Então, todos os estados terão objetos relacionados à garagem. Maranhão, capital São Luís, será o nosso martelo. Piauí, capital Teresina, será o nosso parafuso. Ceará, capital Fortaleza, Fortaleza, uma caixa de ferramentas. Rio Grande do Norte, capital Natal, será a nossa chave de fenda. Paraíba, capital João Pessoa, um pneu. Pernambuco, capital Recife, uma furadeira. Alagoas, capital Maceió, um alicate. Sergipe, capital Aracaju, uma serra. E Bahia, capital Salvador, uma bicicleta. Entendeu a brincadeira? Então, vamos continuar. Região Norte. A região Norte será o nosso quintal. Amazonas, capital Manaus, será uma planta do nosso quintal. Pará, capital Belém, uma pá. Acre, capital Rio Branco, uma mangueira. Rondônia, capital Porto Velho, um chafariz. Roraima, capital Boa Vista, uma piscina. Amapá, capital Macapá, uma rede de deitar. Tocantins, capital Palmas, uma churrasqueira. Vamos para a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste será a nossa sala. Mato Grosso, Cuiabá, mesa de jantar. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, televisão. Goiás, Goiânia, videogame. Além do Distrito Federal, Brasília, que é a capital do nosso país, será o nosso sofá. Região Sudeste. A região Sudeste será a nossa cozinha. Minas Gerais, capital Belo Horizonte, o nosso micro-ondas. São Paulo, capital São Paulo, nossa geladeira. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, nosso fogão. E o Espírito Santo, capital Vitória, a nossa lava-louças. Última região, Sul. A região Sul será o nosso quarto. Paraná, capital Curitiba, a nossa cama. Santa Catarina, capital Florianópolis, as nossas roupas. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, uma coberta. Ufa, eu sei que é muita coisa. Mas você não precisa ficar Master Ultra Hack Memory Genius com um vídeo de 5 minutos. Vá indo devagar e tente usar o esquema dos cômodos da casa e vá entendendo as analogias na sua cabeça. A região Centro-Oeste, por exemplo, que é a sala. Se você sabe que Goiás, Goiânia, é o nosso videogame, ele só pode ir junto com a televisão, que é o Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Ou seja, você já sabe que Mato Grosso do Sul e Goiás fazem parte da mesma região. Com certeza vocês são muito mais espertos do que eu e vão achar um jeito facinho de fazer isso. Se você descobrir um jeito melhor que o nosso, escreve aí nos comentários que a gente atualiza o vídeo. É bem legal conhecer os estados e capitais do nosso Brasil. Isso faz a gente perceber o quanto ele é grande e cheio de pessoas diferentes de nós. Mas todas com pelo menos uma coisa igual. Somos todos brasileiros. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like se esse vídeo foi útil pra você. Muito bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.